É importante a aprovação desta matéria para os municípios que têm regime de previdência própria. Eu não tenho nenhuma dúvida que o maior beneficiado dos entes federados, União, Estados e Municípios, vão ser os municípios que estão no regime de previdência própria. Eles serão os grandes beneficiados. Com certeza, os prefeitos que estão administrando essas cidades terão, a partir do próximo ano, um valor significativo à disposição do seu orçamento para investir nas áreas educação, saúde, assistência social, infraestrutura. Eu não tenho dúvida disso. Então, é por isso que a Confederação está apostando muito, vai ajudar na aprovação desta matéria. E eu quero fazer um breve comentário no que o nosso secretário relatou com respeito à aposentadoria rural. A grande maioria dos municípios tem a base da sua economia na área rural. São municípios agrícolas no Brasil. Então, muitos municípios, mas muitos mesmo, eles acabam ingressando recursos no município através da aposentadoria rural, mais recursos do que a transferência feita pelo governo federal através do fundo de participação dos municípios. E aí Obrigado.